Ô, o Marcelo voltou! Bom, o Marcelo voltou no vídeo de hoje, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o novo contratado Fluminense, sobre mais um jogador, vai tirar uma promessa do Santos também. O time do Fluminense já é bom, já é muito bem treinado e vai colocar jogadores extremamente técnicos. É um time pra ficar de olho porque pode conquistar coisas grandes em 2023. Mas antes de falar sobre isso, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito pra divulgar o conteúdo. Quando o YouTube pega este vídeo e recomenda pra muito mais pessoas, e também te recomenda muito mais vídeos como este aqui, Futebol, Mercado da Bola, mais vídeos do Fluminense. Então deixa o teu like, que assim o YouTube vai entender que tu quer mais vídeos como este aqui, e vai te recomendar mais vídeos como este aqui. Então deixa o teu like no vídeo porque a notícia do dia é de Fluminense e a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, primeiramente, Marcelo está de volta ao Fluminense. Foi anunciado há poucas horas atrás, minutos, no momento que eu gravo o vídeo. Marcelo volta da lateral esquerda, 34 anos, rescindiu com o Olympiacos da Grécia. É o único time que ele jogou além do Fluminense e do Real Madrid. Acho que não tem necessidade de eu ficar falando aqui muito sobre a carreira do Marcelo. Um cara multicampeão pelo Real, um cara que fez toda uma carreira lá. Seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo. E volta agora para o Fluminense, onde ele começou a sua carreira e começou também muito bem. Então é um jogador realmente diferenciado. No meu ponto de vista, agora falando o que eu acho que pode acontecer com o Marcelo no time do Fluminense atual, ele pode ser um grande diferencial nesse time do Fluminense. Porque o Marcelo é um jogador que, na minha opinião, eu sou um pouco suspeito para falar, quem acompanha mais aqui o canal sabe como eu admiro o futebol do Marcelo. Na minha opinião, o que eu vi jogar foi o melhor lateral que eu vi jogar o Marcelo, porque são técnicas, né? O Marcelo realmente é muito diferenciado. Esse lateral esquerdo, na minha opinião, eu vi o Roberto Carlos jogar. E eu gostei mais de ver o Marcelo jogar do que o Roberto Carlos, por exemplo. São os dois melhores laterais esquerdos que eu vi jogar. E assim, em questão de auge, se eu for botar o auge da carreira de todos os laterais que eu vi jogar, assim, que eu mais gostei de ver jogar, foi o Marcelo. Talvez o melhor, se eu for olhar assim a carreira como um todo, tanto tempo conseguindo entregar a regularidade em alto nível, talvez não tenha sido. Talvez tenha sido o Daniel Alves, talvez tenha sido o Filipe Lan. Mas se eu for olhar assim o auge, o que eu vi de melhor de um lateral durante um período ali, que não pode não ser tão longo, mas que foi assim, brilhante de ver, foi o Marcelo e depois foi o Roberto Carlos. Para a minha opinião, a questão que mais me impressionou são esses dois caras jogando como lateral. O cara que realmente me impressionou porque tecnicamente eram diferenciados. O Marcelo jogando ainda é. Só que a questão física do Marcelo já é uma questão que há algum tempo é falada. Ele não conseguia entregar uma intensidade muito grande. Nunca foi a dele. Só que no auge do Real Madrid, principalmente quando se estabeleceu o meio campo, do Casemiro, o Kroos e o Modric, ele tinha uma liberdade ali para subir e para fazer combinações com o Cristiano Ronaldo, que era absurda. E quando ele e o Cristiano Ronaldo queriam realmente destruir com o jogo ali pelo lado esquerdo, era um negócio absurdo de se ver. Era muito legal de se ver. E muitas vezes o Benzema caindo com o Cristiano Ronaldo entrar na área. E realmente foi muito bom ter visto esse time jogar com o Marcelo. E o Marcelo, tecnicamente, é muito refinado. É um jogador diferente dos demais. Não só para a lateral, mas para qualquer posição. E acredito eu que ele pode jogar em qualquer posição com o Fernando Diniz. Ontem, no Charla Podcast, eu estava vendo ao vivo, o Felipe Maestro falou que quem não jogar com o Fernando Diniz não joga com ninguém. Porque o que ele te dá de possibilidade que gera de linha de passe no time do Fernando Diniz, tu vai ter sempre duas, três opções para tocar a bola. Se tu conseguir não jogar bem, se tu conseguir errar sistematicamente com o Fernando Diniz, tu vai jogar com quem? Qual treinador vai te dar essa possibilidade? E aí quando tu bota isso e agrega um jogador do nível do Marcelo, seja para jogar como lateral, para jogar como meia, é realmente a gente ficar de olho nesse time. Porque o Marcelo tem muita qualidade. E acho que para jogar como lateral mesmo no time do Flu. Eu acho que é um jogador que o Fluminense acerta muito na contratação. E eu acho que o Marcelo acerta em voltar para o Fluminense. Porque eu acho que o Fluminense, principalmente esse Fluminense do Fernando Diniz, é um time onde ele pode ser campeão, campeão de grandes títulos, conquistar coisas realmente grandes e ser um dos protagonistas. Porque ele vai jogar com o Fernando Diniz. Se ele estiver bem fisicamente e conseguir entregar o futebol dele, a tendência é que com o Fernando Diniz ele jogue. O Caio Paulista jogou, o Jorge começou jogando. Então cara, se esses jogadores conseguem jogar, tu imagina o Marcelo jogando com o Fernando Diniz. Então realmente eu acredito que tem motivo para o torcedor ficar muito, muito animado. Porque tu agregar a qualidade do Marcelo no sistema de jogo do Fernando Diniz, que gosta de ter a bola, eu acho que realmente pode dar muita diferença, seja como lateral, seja como meio, até como atacante, tu pode colocar o Marcelo, que ele vai muito bem para voltar, até como atacante do outro lado, que ele vai muito bem também, porque técnica o Marcelo tem. A questão de realmente encaixar no jogo do treinador. Quem também pode chegar, o Marcelo já foi anunciado, mas quem também pode agregar no time do Fluminense é o Gabriel Pirani, do Santos. A informação do GE é que ele vai chegar no Fluminense em um empréstimo de um ano. É outro cara que eu acho que pode se encaixar muito bem. Claro, não é do nível do Marcelo, mas é um jogador jovem que surgiu muito bem no time do Santos, um excelente driblador. Aí perdeu um pouco de espaço, foi para o Cuiabá, estreou com um gol no Cuiabá, mas acabou perdendo espaço também pelo estilo de jogo que o Cuiabá precisava fazer para se manter na Série A. Acho que o Gabriel Pirani, também no time do Fluminense, vai agregar bastante, porque ele é um driblador, é um jogador com realmente qualidade técnica. Ele é um meia barra ponta, ele joga como ponta, mas ele tem uma qualidade de meia, ele tem o passe interessante e o drible. Tecnicamente, o Gabriel Pirani é muito bom, ele tem o arrasta, mas além disso, ele é um jogador que tem o drible, um drible curto, muito bom. E como o time do Fernando Diniz é um time que tem a bola, tu tem esse tipo de jogador para fazer uma jogada diferenciada, conseguir tirar um ou dois jogadores na marcação com o drible, sendo que tu já tira com o passe, tu vai criar um leque de oportunidades no teu ataque muito grande. Não necessariamente para esse cara ser titular, mas tu tem o Gabriel Pirani no banco, por exemplo, um jogo difícil, um jogo onde com os passes está sendo difícil criar uma oportunidade para o Cano finalizar. Por exemplo, tu bota um Gabriel Pirani, tu acrescenta algo a mais para o defensor ficar preocupado e daqui a pouco ali tu consegue tirar uma, duas finalizações. E quando tu tem um centroavante como o Diário Mancano, que finaliza absolutamente bem e não perde muita oportunidade de gol, tu vai ter chances a mais de vencer um jogo. No todo, eu acho que o time do Fluminense está muito bem para o ano de 2023. Como eu já falei aqui no canal, eu acho que o Fluminense é um dos oito concorrentes a títulos, que são os oito times que estão na Libertadores. Para mim, dificilmente, a Copa do Brasil, Liberta e Campeonato Brasileiro, Liberta obviamente porque são os times que estão disputando, vai sair desses oito times. Não é um dos favoritos. Eu acho que favorito segue sendo o Palmeiras e o Flamengo. O Palmeiras, além dos recursos que tem no elenco, o trabalho que já é de longo prazo do Abel, o Flamengo, mesmo na Inhaca atual, tem muito recurso no elenco. Esse time do Flamengo é muito bom. Tem muita qualidade nesse time. E todo ano, basicamente, a gente está vendo, vem vendo, o Flamengo começa mal e troca de técnico todo ano, no meio do ano. E quando a coisa certa, quando esse time minimamente se encaixa, meu amigo, fica difícil segurar o time do Flamengo, porque tem muito recurso no elenco. Então, está com uma Inhaca, o momento que aquilo ali minimamente se encaixar, vai chegar, vai vir forte. A gente viu isso no ano de 2019, com o Abel Braga que estava com uma dificuldade, chegou o Jesus, encaixou, e foi o que foi. Em 2020, com o Domenech que estava mal, começa com o Jesus, sai, vem o Domenech, vai mal, Rogério encaixa, bate campeão brasileiro. 2021 com o Renato, o time começa mal, aí depois o Renato consegue arrumar o time, mais ou menos, com dificuldades, mas chegou numa final de Libertadores, mesmo com todas as dificuldades do Renato, esse time chegou numa final de Libertadores e perdeu na prorrogação. Então, minimamente encaixado esse time, olha o potencial que ele tem. E o ano passado, mesma coisa, começou mal com o Paulo Souza, não ia, não ia, não ia, unhaca, 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 chegou o Dorival, arrumou o time, Libertadores e Copa do Brasil. Então, tem muito recurso no elenco, então mesmo que o Flamengo não esteja bem no momento, no momento que encaixa esse time, fica realmente complicado de segurar. Mas o Fluminense, ele tem uma vantagem, porque o jogo do Flamengo não encaixa contra o Fluminense. E aí, voltando para a entrevista do Felipe Maestro no Charla Podcast, ele trouxe algo que realmente faz sentido. Como o Fluminense gosta de ter a bola e o time do Diniz tem a bola, por mais que o Fluminense já ponha a dificuldade no Flamengo antes mesmo disso, mas olhando agora os times, fica mais difícil para o Flamengo, porque os jogadores do Flamengo, eles precisam ter a bola, o Gabigol, Pedro, Arrasca, o Everton Ribeiro com a bola e são jogadores. Sem a bola, é outro jogador, então dificulta o jogo do Flamengo. É melhor tu jogar contra o Flamengo sem dar a bola para eles do que dar a bola para eles ficarem esperando esses caras te atacarem. Então, o Fluminense impõe uma dificuldade maior que os outros times ao Flamengo. E eu acredito que esse ano a gente tem uma grande chance de ver um mata-mata, Fla-Flu, esse ano. E com o Fluminense tendo uma vantagem aí. Eu acho que o Fluminense é um dos times que no mata-mata é time para vencer se o Flamengo encaixado, o Flamengo bem, o Flamengo voando, pega o Fluminense e vai ter dificuldade, porque é um time que vai impor naturalmente essa dificuldade ao time do Flamengo. Então, sim, acho que o Fluminense é um dos times que pode conquistar título essa temporada pelo trabalho do ano passado, pelo elenco, os reforços que trouxe e agora vai colocar o Marcelo no time. Então, se vai ganhar a gente não sabe, mas é um time realmente muito forte nessa temporada de 2023. Enfim, comenta aqui embaixo o que tu achou da contratação do Marcelo, a vinda possível do Piranho, o que tu está esperando do Fluminense em 2023. Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo. Até o próximo. Salve e tchau, tchau.